Que maravilha! Para quem não sabe, a dona Clélia, Cléa, ela está com um livro nas costas da imagem, que eu gostaria até que ela mostrasse, o Fábio está com o mesmo livro, é o livro de sua autoria, certo? Certo, essa era uma ideia de Ivan, então daí que nós juntamos material durante 10 anos, ele passava tudo para mim, eu conheci Ivan em 66, ele já estava em Recife, quando ele lutou com o Carlos Sogreci foi em dezembro de 63, depois ele foi para o Rio de Janeiro e em seguida nós nos conhecemos em 66 e todo esse tempo, durante 10 anos que ele lutou, nós copilamos todo o material, eu guardava tudo, jornais, eu já publiquei na página de Ivan e no grupo de amigos mais de 300 jornais que eu copiei, de jornais que nós guardamos, né, nesse período, que a ideia dele no final era escrever um livro, só que depois ele faleceu precocemente e não escrevemos juntos o livro como pensávamos. Dona Cléia, onde está esse livro? Onde está a venda? Onde o pessoal pode comprá-lo? Na realidade não foi feito por nenhuma editora, foi uma produção independente, então nós vendemos aqui em Campina Grande, quem quiser adquirir o livro tem que entrar em contato comigo ou com a empresa que está vendendo, que é uma livraria, e então não está distribuído nas grandes livrarias, porque não foi, não teve uma produção, não tive patrocínio, eu mesmo fiz o livro, então é uma coisa assim de forma muito pessoal. Quem quiser o livro pode entrar em contato comigo através do meu Face ou através do Catalivs, onde eu também, dentro do meu Face, eu dou o endereço de como conseguir o livro. Muita gente tem adquirido assim, inclusive tem enviado para o exterior. Então tá, depois que terminar essa live, eu vou copiar o link do Facebook, aqui embaixo, e aí o pessoal clica lá e vai ter acesso a esse livro maravilhoso, eu já vi algumas fotos, fotos inéditas aí, inclusive do Carson Grace treinando, junto com o Ivan Gomes, Hélio Grace, material maravilhoso. Inclusive material realmente inédito, né, porque o material que eu tenho da TV Ring de Torres, da luta de Ivan com o Carson Grace, da amizade deles, de luta de Ivan com o Euclides, com todos os lutadores, Valdemar Santana, então eu acredito que pouca gente no Brasil tenha o material que nós temos. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto